E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games Trans, iniciando aqui então mais um episodiozinho da nossa série do Fazendeiro Milionário. Ei, mentira aqui, mentira aqui, é na fazenda, como é que é o nome mesmo? Cristalina? E a gente tá aqui com o Bruno, mano. A galera pediu um 7630 e o que aconteceu, Bruno? Arrumamos 7630, não foi? É, meu avô tinha ainda prestou pra nós. É, pegamos prestado ali do vizinho, ó, o bichão é bonito, hein? Rapaz, sente a pressão dele. Tá puxando aqui a PST 9 linhas, o Bruno tá fazendo o plantio aqui então, rapaziada, e eu tô colhendo, velho. Vou roxar o pau na colheita aqui. Mano, o objetivo dessa série aqui é a gente simular o extremo, então vamos que vamos, né, velho? Tirando a parte do plantio, eu tô simulando. Tirando a parte do plantio, né, velho? Tá fazendo cagada pra baramba. Mas enfim, vamos que vamos, eu mudei a faisquinha de posição, cara. Então, espero que esteja ficado bom aí, não sei se ficou bom por causa do microfone, mas eu vou mudar ela da próxima vez aí, se a galera pedir. Enfim, rapaziada, vou pedir aqui pra vocês deixar seu like aí, se inscrever no canal, quem não é inscrito, mano, deixa o seu like, velho, é muito importante, cara. Deixa o likezão aí se você estiver gostando do vídeo. O canal do Bruno tá aí na descrição também. E vamos lá, mano. Eu troquei de colhedeira, no vídeo passado eu estava usando uma... Eita, porra, puxou a colhedeira aqui, disparou do nada. Então, no vídeo passado eu estava usando uma TC59, só que nesse aqui eu já estou na TC57. Por quê, cara? Gostei mais da TC57, não pelo fato do tamanho dela e tudo mais, mas pelo fato, cara, do som dela. Gostei pra cacete dos efeitos sonotos e tudo mais. Não, nossa, não é que ele é mais quieto, ele é muito melhor, velho. Bom, eu estou passando aqui por cima de onde o Bruno plantou mesmo, né, velho, mas fazer o que, né? Né, Bruno? Porra, Murilo, eu coloquei o caminhão lá em cima pra você descarregar, velho. Que caminhão? O caminhão... Eu estou descarregando aqui no caminhão que você colocou mesmo aqui, pô. Ou vai nisso, né? Não é na carreta. Você colocou a carreta ou o caminhão aqui? Aí eu coloquei o caminhão e a carreta está lá em cima. Eu esqueci de levar isso aí. Ah, isso é nem pra ter avisado, pô. Ô, Bruno, o Caio me falou que você aqui anda colocando essas partículas de poeira aqui na hora da descarga, velho. Ô, Caio, ô. Eu gosto dessas partículas aí. Ah, para, Bruno. Que partícula feia da pega, velho. Ah, larga a mão, não é feia, não? É nada, é horrível, cara. Ah, eu não acho. Nossa, para, pelo amor de Deus. A do 15 eu acho feia. Ah, e essa aqui não é a do 15, não? É o que eu peguei do 13. É a mesma coisa, pô. Sabe o que dá para colocar? Coloca a do 17, velho. A do 17 ficou bonita, velho. Ah, a do 17 não dá, não. Não? O jeito de lá não é compatível com a do 15, não, doido. Ah, mas a Titanium foi, pô. A Titanium... Ah... Não, não foi no Titanium, não. Sei lá. Não lembra. Nossa, buguei agora. Eu acho que foi do Farming 15, cara. A do 15 é já, é bonitinha, não é? Ah, eu não acho. Aquela... O jeito de descarregar do Kiss é muito estranho. Aquela que vai aparecer no água? É. Nossa, para, Bruno. Sensacional aquela descarga lá, velho. Ah, para mim é coisa de louco. Coisa do quê? Pouco. Coisa de louco? Aí é foda, hein? Vai entender, né? Levantar a plataforma aqui para não empenar isso. Aí o cara vai lá, joga meio mundo de poeira em cima de mim. Que pena, né, velho? Esqueci que você está sem gabine. Não tem problema, não, velho. Acontece. Ô, a poeirão da pega, velho. O negócio aqui está bruto mesmo, hein? Caramba, cara. Eu estou a raiva desse silo, velho. Ô, Bruno. Esse aqui foi o mapa. Pelo amor de Deus, mano. Tira esse silo, cara. Puta que lameda. Eita silo, palagado do cacete. Ô, Bruno. Falando nisso, o caminhão já não está cheio, não? Não, descarreguei o 15 de 18. Ah, você descarregou? Ah, e a carreta? Você descarregou também? A carreta não. Depois a gente tem que descarregar a carreta então, hein, rapaziada? Está quase cheio. Próxima descarga eu vou descarregar lá. Vou colher um pouco de assim, porque o Zé Roela do Bruno está plantando nesse sentido, né? Aí tem que ajudar o cara. Deixa eu passar mais uma aqui, cara. Nossa, eu gostei desse telhãozinho que eu fiz aqui. Ficou gostoso de colher. Você vê, né? Esse trem, mas ficou bom. Vamos que vamos, mano. Cara, essa palha ficou muito massa, velho. Gostei da palha, mano. Curti. Curti a textura de plantio também, velho. O que você achou de textura de plantio, Bruno? Eu achei da hora. Eu estava normalmente vendo uma textura que era meio que o chão rachado. Isso aqui está bem da hora também. É, está bem bacana, né, cara? A plataforma da 57 é menor que a da 59? A da 59 é 23 pé e essa aí é 19. Isso aqui é 19? Nossa, tão pequena para ser 19. Parece ser 15, 17. A pressão minha também pode ser, né? Vai que... Vamos embora, fião. Pau na máquina aqui, então. Tem esse talhão aqui, rapaziada. E tem mais o outro talhão ali da frente. Só está eu colhendo aqui agora. Falei para o Bruno ir plantando ali para dar uma adiantada no plantio. Porque a gente não vai plantar só esse lote agora. Não vamos plantar só o lote 4 aqui. A gente vai plantar o lote 5, né? A roça 5 ali. E acho que só, né? A 5 já é bem grande. E provavelmente depois a gente vai ter que expandir um pouco a nossa frota de máquinas, cara. Acho que a gente vai ter que provavelmente comprar mais uma plantadeira dessa aí. Só que a gente vai ter que pegar um dia que o Caio também está 1, né, velho? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui e é complicado, velho. Sabe o que a gente podia fazer? Hum? Se essa safra de milho desse dinheiro bom, né? Eu podia vender a 57, pegar uma STS um pouco menor, uma 94,70, uma 95,70 e ficava com a 59 com a STS. Ah, é uma opção. Eu tenho um milhão de dinheiro aqui, hein? Porque a STS ela é 30p. Se for para colocar aqui. A STS normalmente é 40, 45. Aham. Bom, dá para a gente deixar uma 94,70 e deixar a... Acho que a 57, cara. Eu gostei mais da 57 do que a 59, velho. Vai deixar a máquina menor? É, não tem problema. A STS já dá um regaço, já, velho. Só a STS faz um estrago aqui, velho. Bom, mas eu acho que o problema nosso não é nem colher, cara. Colher a 57 e a 59 já faz um estrago legal. O problema maior é plantar, velho. A Bazuca nós não estamos usando. Não, por enquanto, né? Eu acho que seria interessante a gente usar uma Bazuca aqui, né? Só que a gente vai ter que contratar um funcionário, hein, Bruno? É, porque eu estou plantando e você está colhendo. Aí você ia ter que sair da máquina para ir bazucar. Mas olha isso aí. Vamos ter que contratar um funcionário. Então, galera, ó, vamos contratar um funcionário aí, cara. Quem quiser jogar aqui com a gente, é o seguinte. O link do pack de modos está aí na descrição. O mapa não está incluso e está faltando o Multifruit, né? Nesse pack, Bruno. Eu mando para você, depois você coloca também. Ah, beleza. Mas depois a gente coloca, bom? A gente vai selecionar o cara. E fazendo a Cristalina, tem onde para baixar? É no site da Farm Centro-Sul. Beleza, dá para passar lá no site da galera do Farm Centro-Sul, que também está sempre lançando os mods lá. Dá uma passada lá. Aproveita, tem o link do mapa e provavelmente o link do Multifruit vai estar por lá também. Então, você já faz o download. Eita, nós encheu aqui de novo. Você faz o download. Eita, porra, foi mal aí, galera. Deu uma porrada no microfone. Mas, enfim, vocês passam lá, façam o download. E a gente vai selecionar a galera aqui para jogar com nós, velho. Vamos lá. O Bruno falou que quase toda semana tem mod novo. Deixa eu virar. E vamos que vamos, mano. Bom, a gente vai estar saindo dois vídeos aí nesse final de semana também. Nossa, estava com o chupinho aberto, nem vi, velho. Está saindo dois vídeos por dia nesse final de semana aí também, eu acho. Então, dá aquela... Fica esperto aí no canal, cara. Porque domingueira vai ter live, mano. Não sei se domingo é hoje. Ou se foi ontem. Não sei. Porque eu estou gravando esse vídeo na quinta, rapaziada. E já tem uns vídeos programados aí no canal. Então, não sei como é que está a situação. Mas, enfim, mano. Conto com o apoio de todo mundo. Quero like... Quero like de geral. Quero ver geral dando aquele joinha bolado aí. Nossa, subiu aquele arroto, né, mano? Está ligado? Ô, Bruno. Oi. Foi um regaço no plantio aí mesmo, hein, velho. Porra. É, foi até bom você dar essa ideia de eu sair colhendo o plantão aqui. Vai dar uma adiantada monstro. Opa. E aí, o que está faltando no solo, velho? Eu vou dar uma passeada aqui com... Depois que a gente terminar de colher. Provavelmente calcário. Não, acho que calcário está bom, velho. O nível de pH do solo ainda está bom. O negócio que a gente vai... O certo seria que ele só e o pH está em 7, não em 6.8. Ah, ele teria em 6.8 e está bom, velho. Ele abaixou 1 agora. É, o problema é que se a gente jogar calcário, esse pH vai cair, cara. Vai ficar muito ácido. Eu não lembro como é que faz para subir o pH, velho. Eu não lembro se ele sobe sozinho ou se tem que jogar alguma coisa. Não, tem que arrumar o solo. Então, tem que... Mas nós vai ter que começar a passar grade também. Ah, grade eu acho que só na hora que infestar um pouco mais de semente. Por enquanto está tranquilo. Mas eu acho que é bom a gente jogar um pouco de potássio, cara. Vamos fazer o seguinte aí. Na primeira pulverizada a gente joga um pouco de potássio. E na segunda a gente vem soltando um herbicida aí por cima. Tá bom. Beleza, a gente solta um potássio aí na hora que... Até porque eu tenho que crescer as plantas ali, ali no... Primeiro estágio de crescimento a gente vem soltando herbicida ali em cima e fica... Acho que fica bala, velho. Igualar esse número de potássio e de... E de nitrogênio que a gente tem aqui no solo. Acho que fica bala. Opa. Tentando subir a plataforma que não vai, esqueci de selecionar a máquina, velho. Eu tenho que arrumar esse botão aqui e deixar ele no meu volante, mano. Eu deixei ele ali no teclado mesmo. Tá ruim. Incomodando um pouquinho. Bom, galera. Não sei que tamanho de vídeo vocês curtem aí também. Então, deixem nos comentários aí. Antes, bastante gente pedia vídeos maiores. Uns 15, 20 minutos. Não sei como é que está agora. Vamos ver a galera aí que é nova aqui no canal também. A galera que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. E, por favor, deixem suas opiniões aí, mano. Pra gente adequar o canal aí pra todo mundo, velho. Espero que vocês tenham curtido o vidão de Live for Speed aí também. Opa. Será que eu já dei spoiler? Ou será que vai sair mais tarde? Será que eu saio? Não sei. Enfim. Pode ter sido que eu dei um spoiler gigante. Mas espero que vocês curtam a série de Live for Speed aqui no canal. Mano, a gente vai gravar um pouco de Live for Speed no multiplayer. Quem sabe o Bruno participa lá com a gente também. Se não tiver uns cornos batendo atrás de nós, né, Bruno? É. Tá foda aqueles caras gringos. Esse cara é complicado, velho. Os caras vêm e descem a paulada pra ir do carro, bicho. Falar pra você, mano. Mas não perca o vídeo de Live for Speed, velho. Se não saiu ainda. Confira aí que vai sair mais tarde aí no canal. Mano, ativa as notificações aí do canal também. Que vai estar rolando Live mais tarde no canal. Aliás, domingo, né? Domingo lá. Não sei o horário por isso mesmo. Porque eu quero que você ative as notificações. Mas provavelmente na parte da tarde. Umas três horas, duas horas. Que é a hora que tá todo mundo em casa. E eu também já acabei de comer. Tô ocupando o cheio, bem descansadão lá. Tranquilão na mandioca. Ui. Tranquilão na mandioca. Que delícia, hein? Bota. Mas enfim, mano. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliá-lo positivamente. Deixando seu joinha aí. Aquele likezão no vídeo. Bruno, tu quer mandar um abraço aí pra galera, mano? Ah, galera. O que vocês pedirem, a gente vai estar tentando trazer. É que nem sempre o que vocês pedem tem no farm. Porque... Quem lá? O cara pediu uma 94,70 ou uma 95,70. Se eu não tô enganado. Essas máquinas, elas saíram meio que recentemente. Porque quem começou a jogar o Farming 15, bem no comecinho aí. Sabe que a gente sofreu um pouco na questão de mod. Liberação, palhaçada lá da DLC. Então... Tirando isso, agora a gente tá conseguindo bastante coisa. Eu mesmo aprendi a mexer com algumas coisas. Vou estar podendo ajudar aí na questão de mod, mano. É isso aí, galera. Se vocês quiserem alguma coisa aí pra série. Comentem aí que a gente vai estar tentando trazer. É isso aí, mano. Tamo junto aí. O Brunão já deixou a hashtag Ferdão 7630. Então, fica meu abraço aí pra todo mundo. Galera, é nóis, mano. Valeu. Então, até a próxima aí. Valeu, é nóis. Fui.